Alguém devia gritar tímido? Bom, deixa eu... Bom, cantei pra vocês a primeira música que eu fiz com o Arnaldo, a segunda música que eu fiz com o Arnaldo. E agora eu queria cantar pra vocês uma música nova que eu fiz com o Arnaldo. É uma música que eu nunca gravei, que eu tô cantando agora só aqui na turnê. E que o Arnaldo acabou de gravar e tá saindo no disco dele, que se saiu agora nesses dias. E que a gente fez junto em dezembro, no final do ano passado, quando ia ter aquele fim do mundo, né? Então, a gente, por acaso, foi fazer uma viagem naquele momento do fim do mundo. E aí a gente passou uns dias juntos ali. E quando a gente tá assim mais tempo junto, a gente tá assim, compondo, né? Aproveito pra fazer umas músicas. E eu acho que o fato de aquele assunto do fim do mundo estar rolando gerou na gente uma reflexão sobre o mundo, sobre a humanidade e sobre o futuro da humanidade nesse plano. O mundo está bem melhor do que há cem anos atrás, dizem. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais, ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante, temos alguns atrás, já chegamos muito longe, mas podemos muito mais, dizem. Encontrar os planetas, pra fazermos filiares, quem me deu, não me sentiu mais mel, quem me deu, não me preocupa, não me preocupa. Temos inteligência, pra acabar com a ciência, dizem. E contigo nos abre a reza A mente filosofia A modernidade agora vai durar pra sempre dizer Toda tecnologia Só pra criar o que fazia Deus e ciência vão se unir na consciência dizer Vivemos em alguém Não será só o teu fim Quem me deu Sentir o meu medo Quem me deu Não me deu Quem me deu Não me sentimos de volta Quem me deu Deus e ciência vão se unir na consciência Deus e ciência vão se unir na consciência dizer Contigo nos abre a reza A arte e filosofia A modernidade agora vai durar pra sempre dizer Deus e ciência vão se unir na consciência dizer Só pra criar o que fazia Deus e ciência vão se unir na consciência dizer Deus e ciência vão se unir na consciência E me deu Deus e ciência vão se unir na consciência Deus e ciência vão se unir na consciência Amém.